Em algum lugar do planeta Terra Alguém comemorando Junto a estrela guia O nascimento de Jesus É Natal, é Natal O nascimento de Jesus É Natal, é Natal O nascimento de Jesus Já é Natal Os anjos no céu Cantam aleluia, glória Ao Filho do Senhor Em algum lugar do planeta Terra Alguém comemorando Junto a estrela guia O nascimento de Jesus É Natal, é Natal O nascimento de Jesus Aleluia, glória Aleluia, glória O nascimento de Jesus Aleluia, glória O nascimento de Jesus Em algum lugar do planeta Terra Alguém comemorando Alguém comemorando O nascimento de Jesus É Natal, é Natal O nascimento de Jesus O nascimento de Jesus É Natal É Natal Amém 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 Ascimo